Seguinte, eu sou o Educoff, eu tô aqui para começar mais um vídeo Hoje a gente tá aqui mais uma vez no Pixelmon, porque temos que fazer coisas importantes Capturar Pokémon Acertou, né? Queria falar que eu acompanhei todos os comentários do vídeo que eu postei Onde eu usei X-Ray e muita gente falou assim, ó Edu, eu não ligo de você usar X-Ray, contanto que todos possam usar também E ainda vi muita gente falando assim, ó Eu não ligo para os minérios, eu ligo para as batalhas Vocês são demais Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o like aí Porque se você quer mais Pixelmon, tem que deixar o like Vocês viram, né? Teve dia que teve dois Pixelmon Quando os Pixelmon começaram a bater 200 mil views no mesmo dia Assim, ó, batata, eu começo a postar dois Pixelmon por dia Tá prometido Até lá, eu vou intercalando, fechou? O bagulho é o seguinte, gente Já fiz algumas modificações aqui Comprei, por exemplo, esse baúzinho aqui Maravilhoso É um baú que você coloca, tem todas as suas coisas Tem todos os seus itens E quando você quiser, você pode simplesmente quebrar E pegar o baú de volta para você É mais ou menos isso, não tem muito o que falar O baú é extraordinário bom E eu não sei nem como que faz Porque estava aqui na lojinha do vendedor E eu falei, pô, eu vou minerar e vou comprar o negócio É isso que eu fiz Mas o que a gente vai comprar hoje não é baú A gente vai comprar duas coisas que a gente vai usar aqui nesse vídeo Uma delas, vou comprar agora Tem que pegar a redstone aqui, ó Acho que você já sacou Pou, pou, redstonezinha Lucky Block Vou pegar 32 Lucky Block Mano, não sei nem se compensa Vamos fazer as contas do Coff Normalmente, para fazer uma Lucky Block Eu vou gastar uma redstone aqui Vou gastar mais quatro aqui em volta e cinco ouros Certo, né? Certo, de boa Vamos dar uma olhada, ó Cinco, seis redstone vezes 32 192 redstone Aí eu gasto quatro ouros Então, quatro vezes 32 Eu vou gastar 128 ouros Compensa demais comprar Lucky Block aqui nesse vendedorzinho aqui A gente vai gastar menos da metade para conseguir a nossa Lucky Block Então, Lucky Block comprada com sucesso Pelo amor de Deus, 32 Lucky Block é assim, ó Vou fazer feirão de Lucky Block Essa é a realidade Deixa eu só jogar esse negócio fora Ai, caramba, acabei caindo sem querer Volta! Nossa, não tô conseguindo subir o negócio Mas tudo bem Beleza, outra coisa que eu vou comprar, gente É esse XPzinho aqui, ó Eu não sei se é bom Mas eu já deixei preparado aqui, ó Vários packs de Obsidian Para simplesmente pegar vários desse XPzinho aqui Se for bão, bão de verdade A gente vai conseguir o pau raiquaza ali Para o level 80, né? Mas esses negocinhos aqui São diferentes do Harry Candy Harry Candy, vocês conhecem, né? Dá um level Não tem erro, tá ligado? O Harry Candy, você colocou Pulou o level Mas esse negócio aqui Ele dá uma quantidade de XP Se eu colocar o meu raiquaza aqui Clicar com ele aqui, ó Pô, ele ganha 3.000 de XP Isso pode ser muito bom Ou pode ser muito ruim Entendeu? Não dá pra saber Então, ó Mais 3.000 Mais 3.000 Agora eu vou pôr 2 Ultra Rage Vai no lugar do Fly Nossa, o Velto levou 81 já Caramba, esse bagulho é muito bom Porque, tipo assim Ele dá uma quantidade de XP Então ele dá 3.000 Talvez o raiquaza Precise, sei lá De tipo 2.000 de XP Ou 1.500 Então, se for 1.500 Ele já upa 2 levels de uma vez Agora só upou 1 Beleza? Coloquei aqui mais um Upou 3 Tá bom, mas ó Pou Pou E pou Toma aqui no level 85 Foi mais do que eu esperava E muita gente tava perguntando pra mim Qual era a nature do meu raiquaza Eu sinto lhes dizer, gente Que não peguei um adamante Mas eu peguei um joel Que também é muito bom Porque aumenta o speed O problema é o SP ataque, né? Que a gente tem Se eu não me engano Não tem nada Não tem nada Só uma seed power, assim É que eu não lembro, gente Mas vocês vão ter que me lembrar Mas eu acho que SP ataque É quando é esse daqui, ó Acuras Especial Não sei nem falar esse negócio aqui Vou falar em português mesmo Então, Acuras Especial Como o Ancient Power Ele tem Acuras Especial Provavelmente A gente vai ficar ruim aqui, ó Porque o SP ataque dele É muito baixo Mas aqui na lojinha, gente Temos uma plantinha Que eu não faço ideia de como que usa É essa plantinha aqui, ó E ela é Mindy Cutting Com esse Mindy Cutting Você pode adicionar Uma nature no seu Pokémon O pessoal falou que Fica as duas Por incrível que pareça Fica as duas Eu não sei como funciona isso Mas parece que fica as duas Sei lá, né? Vamos testar depois Vou tentar colocar o Adamant Aqui no meu Hayquaza Se ficar o Speed Vai ser melhor ainda Porque o pessoal falou Que tá ficando as duas juntas Tá ficando verdinho aqui E verdinho em outra coisa Entendeu? Então, tipo Pode ser bom demais Porém, gente Hoje eu tenho outra coisa Pra mostrar aqui O meu editor Simplesmente falou assim Edu, normalmente você não usa Mapamaker? Aí eu falei Sim, normalmente eu uso Mapamaker Por quê? Aí ele pegou e falou Porque eu quero construir Uma casa pra você no Pokémon Vou falar a verdade Que no começo eu pensei assim Será, mano? Porque, tipo Mapamaker É o cara profita do negócio, né? Mapamaker Ele vem aqui E já sabe o que faz Porém Eu falei Não tem problema não Pode ir Pode ir E ficou muito bom, gente Ficou muito Eu não vi ainda por dentro Porque quando eu tava construindo Ele simplesmente Não conseguiu construir tudo Tava muito grande Então eu tive que dormir Mas eu acordei E parece Que ele já terminou Olha o tamanho Da minha casa Véio Véio O cara fez um templo japonês Pokémon O bagulho ficou Surreal de bom Surreal de bom Mano, de verdade mesmo Olha, ele fez essa estradinha aqui Com coisinha Não sei nem como Que ele encontrou isso aqui Obviamente Ele fez no Game Mod, tá, gente? Porque Mapamaker Ele faz no Game Mod também Mapamaker não chega aqui Fica ali minerando No servidor, né Até construir tudo Ele faz tudo no Game Mod Mesmo pra ficar Negócio rápido E aí eu descobri Que além de editor Ele pode ser também Um Mapamaker Acabamos de ver Um talento a mais Aqui na nossa IP Mas mano Olha como que ficou a casa Véio Ficou surreal de bom Tá gigantesco É um templo japonês E agora Eu vou ver Como que ele deixou por dentro Porque eu não vi ainda Eu falei pra ele Pode mexer em tudo Pode mexer Nossa Senhora Tá muito bonitinho Véio Nossa Senhora Colocou um negócio de cone De clone De clone não Falei errado De fóssil Colocou toda a minha maquininha De trocar aqui Pokémon Colocou vários computadores De corzinha ainda Que que é isso? Uma enfermeira Ele meteu uma enfermeira Aqui no rolê Ah quando você conversa com ela Já vai curar o Pokémon direto Mas é só decorativo mesmo Tá ligado? Porque a gente tem um celular aqui Entendeu? Ele não tá roubando não É só decorativo Ih véio Colocou um monte de armadura aqui Da Equipe Rocket Tipo De tudo Quer dizer então Que em vidas passadas Eu era da Equipe Rocket? É isso que tu quer dizer? Talvez ou seja Aqui dentro tem uma portinha Que ó Tem vários baús Jesus Ele colocou aqui Separadinho Para as Pokébolas Coisa que eu nunca ia fazer Na minha vida Porque eu bagunço tudo Se você tá ligado Se vocês me conhecem Colocou também Para a Apricorne Olha que doido Colocou um negocinho Para fazer Pokébola Caso eu queira Roupar tempo E coisas de minério também Ó Baúzinho de minério Só esses baús E esse E várias fornalhas De diamante E aqui pra baguncinha Né gente? Não tem como Tem que ter o lugar Da baguncinha Do cofre ali Porque o do cofre Adora fazer bagunça Já vou até colocar aqui Ó Coisas pra Aderir na bagunça Né? Então Foi mal aí Mas Vou ter que colocar A baguncinha já Calma lá Beleza Pedra madeira Esse negócio vem pra cá Eu tô decidindo Em que lugar Que eu vou colocar Entendeu? Pedra Vamos colocar diamante aqui Eu acho que eu vou colocar Tudo em um só Todos os minérios Em um só Entendeu? Daí sempre que eu precisar De algum minério Eu pego aqui De um só mesmo Tá ligado? Deixa eu ver Temos aqui uma picareta De diamante Mas não tô usando muito ela E só tô colocando coisa Que não tem nada a ver Coloquei picareta Tá vendo? Eu sou muito bagunceiro Gente Eu sou muito bagunceiro Mano Eu não consigo Eu não consigo Eu tenho um probleminha De ser bagunceiro Você é louco Você é louco Vou colocar então Os apricornos aqui Apricornos eu vou deixar Tudo em um baú só Tá? Desculpa aí Lã É o nome dele Aí eu vou colocar Outro Esse daqui eu vou deixar De baguncinha Lã foi mal Eu sei que você preparou tudo Mas eu só uso A preta E a amarela Porque eu tenho preguiça De fazer o resto E a verde né? Então aqui vai ficar Tudo pra baguncinha Baguncinha vai ser aqui Aqui vai ser baguncinha Moleque Baguncinha total Nossa ele deve estar Vindo aqui editando E passando raiva Tá ligado? Porque ele arrumou tudo E eu tô aqui desarrumando Mas tudo bem É a vida né? É a vida Mas mano Ficou top demais 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 Da conta Olha aqui que da hora Que ficou E o mais engraçado De tudo é que o teto É bem altão Ele decorou aqui Pra parecer que o teto É baixo Mas o teto é altão Eu vi construindo Tá ligado? O que que é aqui? Ah aqui é a saída Pra trás Caso eu queira Vim fazer alguma coisa Legal demais Aqui atrás tem outra saída Mas eu vou pegar Tá a porta aberta já Porque eu sou desses E aqui é uma área construída Que é de fóssil A gente pode trabalhar Com fóssil também Entendeu? A gente pode trabalhar Com fóssil E provavelmente Ele deve ter algum Pokémon Pra me recomendar Porque ele Pra quem conhece Pra quem assistia Pokémon GO É o Lan O Lan que dava os Raikwaza Pra mim O Lan que trocava comigo Os negócios Então provavelmente Ele deve ter alguma Arma secreta Ele já deixou pronta Ele no jeito Só pra eu fazer o bagulho Tem até um negócio De clone de Mewtwo Bagulho doido Mas ó Vamos parar de enrolação Agora é o momento A gente tem que capturar Pokémon Eu tô aqui com 14 Master Balls Tá bem fácil de fazer Quem não assistiu O vídeo da Master Ball Vai lá assistir Porque vocês vão entender Que o bagulho tá fácil de fazer O que eu quero agora mesmo É realmente O nosso Queridinho Ou melhor dizendo Queridinha Lucky Pixelmon É agora gente Preparem-se Porque do Koff Vai começar a abrir Lembrando Que a gente Só pode usar um Landário E eu provavelmente Vou usar o Raikwaza Então Eu vou capturar qualquer coisa Que vim aqui Porque depois vocês me falam Se vale a pena Trabalhar nele ou não Tá vendo gente Tá vendo Cadê ele Quando o Landário Eles vêm Eu vou derrotar ele aqui Fazer o que Pior que ele é fada Vai dar um couro aqui No meu Raikwaza Não tem nem o que eu vou fazer Eu dei um Outragem Ele é à toa aqui Esqueci Tá vendo Tem que parar de atacar Assim ó Que nem louco Eu tenho esse problema Vocês tem razão As vezes vocês ficam chateados Porque eu dou um ataque errado E eu entendo perfeitamente Mas na hora aqui do desespero Você sai clicando Você não tá ligado Você sai clicando É indiscutível O que que mata fada É só ferro Eu não tenho nenhum ataque de ferro Eu vou tentar dar um crunch aqui Pra ver se faz alguma coisa Ó tá melhor que o outro ali né Melhor que o outro Eita Jesus hein Jesus hein Vamos lá Crunchzinho Tá bom Tá bom Tudo bem Quem queria derrotar ele Quem queria né Eu não queria Velho tá cheio de NTA aqui ainda Mano Mas eu já tenho muito pauzinho de Blaze E vou pegar mais Porque depois vai ser complicado Pra gente encontrar Blazezinho Pra gente pegar E fazer Umas Master Ball Mas o que a gente quer mesmo É abrir Lucky Block Lembrando que tem chance De vir aqui ó Nessa Lucky Block Um Shine Então Vamos lá Vamos ver o que que pode vir O que que é isso daqui Nunca vi esse Pokémon na minha vida Gente me desculpe se eu pegar E perder alguma Coisinha assim Que vocês queiram que eu pegue Não Caramba velho Sério que não vai vir Esse aqui é lendário né Não vou poder pegar Infelizmente Steelix Não também Também não Riolinho Riolinho Talvez Talvez Vou pegar um Riolinho de Master Ball aqui Porque a gente não quer perder tempo Você tá ligado né A gente aqui não tá pra perder tempo não Então vamos lá Equipe Rocket Veio Tá no dificulte Hum Não tá aí não Ó tem um Roll-Roll voando aqui ó Ou não Não parece Mas não é né Eu tô ligado Que vocês confundem direto aí Isso aqui com Roll-Roll Mas não é Eu acabei de cair no base também Igual você sempre cai Velho Velho tenho 19 Vou mudar até de bioma aqui Pra ver se vem alguma coisa mais interessante Não 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 Que isso Eu vou pegar Eu não conheço Eu vou pegar Então se for bom Pelo menos vocês vão me falar O problema é que ele tá batalhando com alguma coisa Não tá não Vou tacar Tô tacando Master Ball Moleque Eu falei pra vocês Eu tô fazendo Master Ball a rodo Pra não ter esse problema Pra não ter essa dúvida Pra depois Se eu pegar E perder algum Pokémon Assim Que não deva perder Eu já capturei com Master Ball Então Pro Cobalion Leandário Não vai poder Não Não quero uma ovelha O que que é isso aqui? Banete Vou pegar também Não conheço Tudo que eu não conhecer E achar que pode ser bom Futuramente Estou pegando aqui E vou guardar no computador A gente vai fazer coleção de Pokémon Mas que eu vou pegar Sem dó Um Caiogrezinho Não é pena que eu não posso pegar mais outro Leandário Na verdade eu posso pegar Mas eu não quero um Caiogre Então Mais um Que que é isso? Que Pokémon que é esse? Mano Eu precisava de um especialista de Pokémon Pra ficar comigo Entendeu? Eu precisava de um especialista Não quer entrar Então eu não vou pegar Gairados Pode ser que o Gairados seja interessante Vou pegar o Gairados Vamos ver Não Também não Ou sim Não, não, não Não Só temos cinco Eu vou mudar de bioma de novo Porque aqui tá complicado Complicadinho Mas tudo bem Vamos lá pra mais um Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui agora Pou Explode Não conheço Mas não sei também Não sei Eu posso estar fazendo caca também Não Um Dito Um Ditozinho Acho que eu vou capturar o Dito Só de roleplay mesmo Tá ligado? Será que a gente quer fazer alguma estratégia com um Ditozinho aí Vou ter um Dito só de roleplay Vamos ver mais um Não E a última Finalmente Um zumbi Sacanagem né mano Sacanagem É Eu tentei Com a Lucky Block Tentei com a Lucky Pixelmon Eu posso fazer duas coisas agora gente Ir por partes Ir pegando os pokémons assim Nos biomas mesmo Esperar com que eles apareçam Ou simplesmente A gente pode De certa forma Pegar um monte de Lucky Pixelmon Mas olha aqui ó Já peguei Ah é a Canshine aqui velho Da hora mano Do nada vai aparecer um Shine Assim do doido né Falei pra vocês Vai ficar aparecendo direto o Shines Ah Lillipump Tô dando uma voltinha aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa assim Tipo do nada assim né O problema é que tipo Eu não encontrei nenhum bioma de mesa Então eu não posso estar minerando ouro Com tanta frequência E Também Tô precisando Encontrar uns biomas diferentes Porque Aqui ó Vai vir o que? Larvitar Vai vir Raikwaza O que a gente quer É Pokémon que não seja lendário Que seja interessante pro nosso time Vocês tão comentando bastante Eu Tô gostando Tô pegando Anotando vários nomes Tô perguntando pra amigos meus também Que entendem E De pouquinho em pouquinho A gente vai conseguindo fazer o time Mas tem que ter calma Muita calma Entendeu? Vamos fazer assim Eu vou mostrar pra vocês uma outra parada Que eu acabei encontrando Eu não sei se eu vou Mexer nela Porque Infelizmente Tá bugado Eu não sei se vocês sabem Mas isso daqui É uma torre fantasma E É isso daqui que a gente usa pra Evoluir os Pokémon Porque Mano Vira e mexe Vai aparecer Tem uns spawns nervosos aqui E no primeiro andar aqui Se a gente aumentar isso daqui Ele meio que vai Vim muito Mas muito Muito Pokémon level forte Entendeu? Só tem um problema Ele não tá dropando item Pelo menos O dia que eu olhei aqui Não estava dropando Entendeu? Vamos tentar aqui No router Aí ó Não tá dropando Aqui seria a nossa farm Perfeita De enderpeel Eu vi muita gente comentando Falando Edu Procura uma torre fantasma Que vai ser batata Você vai conseguir Um monte Um monte De enderpeel Porque mano Lá nasce toda hora Só que não tá vindo Não tá vindo Então o que eu vou fazer Eu vou tentar reformar Essa torre aqui Vou tentar deixar ela um pouquinho maior Pra pegar só boss Porque aqui embaixo Vai vir assim ó Level 39 Level 40 Entendeu? Não vai vir os boladão Mas mano Eu não consigo sair Olha isso Oi não consigo sair O cara não deixa eu sair Oi tudo bem? Quero sair aqui ó Quero sair Saí pronto Então tipo assim Eu acho que eu vou aumentar Mesmo esse andar aqui Pra ficar aparecendo Mais bosses aqui Principalmente Porque aqui Vira depois Uma farm gigantesca Mas Infelizmente Não tá dando Pra pegar Enderpeel aqui Seria uma forma ideal De enderpeel né Porque eu acho Que esse pokémon aqui Ele dropa demais Enderpeel Algum desse pokémon aqui dropa Eu vi no comentário de vocês Falando Edu Eu acho uma torre fantasma Que lá vai ter enderpeel Mas Não tô encontrando E a enderpeel É importantíssima Pra fazer a nossa Famosíssima Master Ball Simplesmente A que poupa Todo o nosso tempo Tá ligado? Vocês acham que foi rápido? Normalmente A gente abre o Lucky Pixelmon E a gente fica Será que captura isso? Aí taca outra bola E aí taca outra pokebola Aí espera ficar de noite Taca Dusty Ball Entendeu? Com a Master Ball Velho Fica simplesmente perfeito Já capturou um monte de pokémon aqui Eu não sei se é bom Pra ser fã Não faço ideia Se é bom Mas pelo menos Eu não vou perder nenhum E depois vocês podem comentar E me falar Edu Evolui aquele tal Que você pegou Ó O Riolo Vamos dar um exemplo aqui O Riolo aqui é Haste Aumenta o Speed Aumenta o Speed Então foi um Riolo muito bom Entendeu? Vamos jogar isso aqui Que network ele é Lex Olha aqui Isso aqui Que eu não sei qual que é É tímido É um pokémon fantasma Talvez seja interessante Sacou? Esse daqui Que é Modeste Eu também não sei Mas talvez seja um pokémon interessante Então Só de eu poder Tá capturando Sem ficar pensando assim Pô Vai demorar pra caramba Pra capturar Já é um grande passo Entendeu? Então Ter a Master Ball É importante demais Pra isso Pra simplesmente você Pegar qualquer pokémon Na hora que você quiser Sem precisar ficar Pensando E às vezes eu deixo de pegar Um pokémon Porque eu falo Pô mano O cara vai ficar vendo Eu pegando pokémon Por 50 horas Não vai rolar Inclusive aqui Vou pegar um Dano Daquele jeito Será que a gente consegue Um Dano Shinezinho? Talvez a gente encontre aqui Qualquer hora Pode aparecer Um Dano Shine Mas já peguei aquele ali Por via de dúvidas E não tem nem erro Entrou na Master Ball Já daquele jeito Cadê? 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 Aparece aí Dano Vamos ver a network dele Lex E assim vai indo Mano É muito mais fácil É muito mais gostoso Jogar assim Parece apelão Porque é apelão Mas como a gente não vai Pegar lendário Ter Master Ball Não influencia nada Só influencia no tempo Porque com o Ultra Ball A gente pega os pokémon normal Só que demora 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 Eu vou fazer o Ultra Ball Porque quando não tiver Master Ball Eu uso o Ultra Ball Mas quando tiver o Master Ball Mano Eu vou usar o Master Ball Adoidado Pode ter certeza Tem Abra ali toda hora Ali perto do spawn A gente pega o Abra E depois já faz a Master Ball Daquele jeito Uuuu Eu não tinha visto isso não Caramba Que top Ele viu aqui Caramba Ele acabou Ele viu Que eu precisava Deixa eu só colocar Armadura Deixa eu ver Onde está Armadura Está aqui dentro Ele viu que eu precisava De Obsidia Para farmar lá Os negócios de XP Ele fez um gerador De Obsidia Para mim Então eu consigo pegar Obsidia Para caramba Ali Meu Deus Que máximo Que máximo Estou falando para você Meu editor Tem outros talentos Que eu não imaginava E provavelmente Já cai direto Ali Ai caramba Ele só não contava com isso Que eu tenho uma picareta Super rápida Que quebra tudo Mas vamos fingir Que nada aconteceu O que que ele colocou aqui Ah ele colocou aqui Um É isso Colocou o que mais aqui Gente O que que eu quebrei Eu não sei Vou precisar da ajuda dele Porque eu não sei O que ele fez aqui não Será que era assim É eu acho que eu caguei Aqui o negócio Eu acabei com tudo Eu não sei Ele vai ter que arrumar Para mim Porque eu não faço ideia Pelo menos ele me ensina Porque a picareta Ela é muito forte Então acaba que Lá embaixo dá ruim O ideal seria ele fazer Uma bedrock aqui né Colocar uma bedrock Para eu nunca mais quebrar Mas tudo bem né Tudo bem Quem que sou eu Para falar né editor Eu não posso usar o game mod Mas ele para construir pode né Então pode ser uma coisa Muito boa assim De se fazer né Estou dando só o recado assim Já que você está editando o vídeo Está vendo aqui O que eu estou falando né Bom gente É isso então Abri aqui Lucky Block Para vocês Vou estar em busca Dos meus pokémons Vamos ver qual que a gente Vai capturar agora Comenta muito aí Para eu saber qual pokémons Você quer que eu capture E eu estou indo embora Um beijo para quem quer Um abraço para quem não quer Valeu Falou e fui